Estamos agora linkados de novo, está na chuva, a Socorro, nessa primavera, lá para eles é outono, né? É outono aí, não é, Socorro? Isso mesmo, Ana, que é oficialmente no outono. Primavera para nós, outono, para a Socorro, outono bem quente aí, né? Isso, bem quente hoje, hoje fez bastante calor aqui, hoje está bem outono. Está em quanto esse outono aí? Deve estar, agora, está entre 8 e 9 graus. Puxa vida, que calor. Agora vamos ao que interessa, que são as informações, Socorro, que não são boas, né? A Europa em alerta da Covid. Não são boas, viu, Amadeu? No dia em que o mundo registra, de acordo com a Universidade Americana de Hopkins, 978 mil mortes e quase 32 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo, aqui na Europa, Amadeu, a União Europeia pediu aos países membros, aos 27 países membros, que tomem medidas imediatas para frear a segunda onda de Covid-19. A União Europeia quer que os países ajam e ajam rapidamente para desacelerar essa nova onda e evitar um confinamento total, como o que aconteceu no primeiro semestre do ano, confinamento que prejudicou a economia, a educação e a saúde mental da população. A comissária de saúde da União Europeia, Estela Kiriakides, disse que alguns países estão relatando mais casos de Covid-19 agora do que durante o pico anterior da pandemia. E essa, segundo ela, pode ser a última chance da Europa evitar a repetição da primavera passada. O Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças alertou que a situação em sete países da União Europeia é particularmente preocupante devido ao aumento de mortes por Covid-19. Esses sete países são Espanha, Romênia, Bulgária, Croácia, Hungria, República Tcheca e Malta. E o que levou esse aumento de casos e de mortes? Segundo a União Europeia, a população aqui na Europa baixou a guarda durante as viagens de verão, as festas em casa e reuniões com amigos. Agora, na última quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde divulgou que o mundo bateu, na semana passada, o mundo bateu um recorde de 2 milhões de novos casos de Covid-19. Isso na semana passada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os continentes apresentam um aumento de casos de Covid-19, menos a África. Uma notícia que dá um certo alento, que anima, é que o número de mortes caiu em 10%. Mas isso o número de mortes em geral, o número de mortes global. Porque aqui na Europa, aliás, aqui na Europa, o número de mortes por Covid-19 aumentou em 27% em relação à semana anterior. O caso mais grave é o da Espanha, o país que relata mais novas infecções por Covid-19 e também de mais mortes. A partir da próxima segunda-feira, o Exército vai ajudar a polícia e a Guarda Civil a instalar centros de testes na Espanha, desinfecção de espaços públicos e também a fiscalizar o cumprimento do isolamento que já foi decretado. Isolamento nas áreas que já foram decretadas, como é o caso da Grande Madri. Na França, em que a situação também preocupa, bares, restaurantes e academias fecham a partir do próximo sábado em Marseille, que é a segunda maior cidade da França. E na capital Paris, e em mais 10 cidades, como Nice e Bordeaux, bares e restaurantes devem fechar às 10 horas da noite, já a partir da próxima segunda-feira. Mais preocupante ainda é que na capital, o número de pacientes com coronavírus nos hospitais em Paris, mas que dobrou em três semanas. Passou de 150 para 330 e provavelmente chegará a 600 no final do mês. Isso de acordo com o órgão responsável pelos hospitais públicos da cidade de Paris. Por isso, a partir já desse final de semana, Paris começa, já vai cancelar cirurgias eletivas para garantir leitos nos hospitais. A partir do final de semana, Paris reduz, a princípio, 20% das cirurgias eletivas para garantir leitos nos hospitais, Amadeu. É bem preocupante, porque às vezes também o cara diz, ah, reduziu o número de mortos. Isso é ótimo, mas se aumentou o número de casos, é péssimo, porque quando se aumenta o número de casos, a probabilidade de termos um aumento de novo do número de mortos é grande, né? Amadeu, aqui na Irlanda, em todo o mês de agosto, o país registrou quatro mortes. Em setembro, até o dia 15 de setembro, a Irlanda já tinha 14 mortos. Então, olha só a diferença. Israel em alerta vermelho. É, Israel em alerta vermelho. O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está à beira do abismo. Ele usou essa palavra, Israel está à beira do abismo, porque aumentaram o número de casos e também aumentam as mortes. Israel, que tem uma das maiores taxas de infecção por habitante. Então, a partir de amanhã, Israel, que é o primeiro país do mundo a decretar um segundo isolamento, já decretou na semana passada, agora vai restringir ainda mais. A partir de amanhã, apenas serviços essenciais funcionam em Israel. Apenas supermercados e farmácias funcionam no país. A partir de amanhã, as sinagogas abrem apenas para o feriado do dia do perdão, que é o dia mais importante, o dia sagrado do calendário judaico. E em um hospital que a gente vê aí, um hospital no norte do país, na cidade de Haifa, esse hospital transformou o estacionamento em uma enfermaria, uma enfermaria para pacientes com Covid-19, uma enfermaria que tem capacidade para 770 leitos. O diretor do hospital disse que esse segundo confinamento em Israel foi decretado muito tarde. E ele disse que esse confinamento decretado muito tarde reflete no aumento de casos graves e gravíssimos de Covid-19 no país, Amadeu. Bem triste. Obrigado, socorro. Boa tarde a todos e até amanhã. Até amanhã. A Pontocare é um serviço de home care que há mais de seis anos traz humanização no tratamento da sua saúde. A Pontocare dispõe de uma equipe multiprofissional e atende todas as especialidades médicas, com materiais hospitalares e medicações em geral. Inclusive, damos todo o suporte ao paciente com Covid-19. Tudo isso no conforto do seu lar. Se você ou um ente querido precisam de internação ou tratamento de algum tipo de enfermidade, levamos a estrutura de um hospital para o seu familiar, havendo assim um maior envolvimento da família e uma melhor recuperação do paciente. Se preferir, temos também telemedicina, que é a consulta médica por videoconferência. As equipes da Pontocare estão à sua disposição no Piauí e no Maranhão e atendemos plano de saúde. A Pontocare é 24 horas no conforto do seu lar, fica na rua São Pedro, esquina com 24 de janeiro. Os contatos podem ser feitos por esse telefone aí, 99824-4881, você pode ligar agora. O responsável técnico é o Dr. Custódio Borges Alves, CRM674PI. Eu falei, ProntoCare. ProntoCare, tratamento de saúde no conforto do seu lar. Medicina, fisioterapia e terapia ocupacional, enfermagem e curativos, fonodiologia e psicologia, nutrição, odontologia. Levamos até sua casa materiais hospitalares e medicações. ProntoCare, 24 horas no conforto do seu lar. 86, 9, 98, 24, 48, 81. Responsável técnico, Dr. Custódio Borges Alves, CRM674. ProntoCare, vamos lá de volta com o jogo, bota a cartela, a Sábia disse que ia comentar. A cartela aí falando da diminuição de candidatos aí na chapa do PT. E essa já foi amiga do farol, Sábia? Não, eu vou comentar porque eu tenho as informações do PT, mas eu sou muito amiga do Ari, eu quero do que amiga do Ari. Deixando bem claro. Carta de seguro, hein? Tirando carta de seguro. A gente sabe que é difícil.